Taxistas de Porto Seguro trabalham com tabela de preços, pois não existe ainda a implantação de taxímetros nos veículos. Quem traz mais informações é Bárbara Rebouças, Extremo Sul na tela. Veja aí. Líder determinada pela Câmara Municipal de Porto Seguro, sancionada em 2007, prevê implantação do uso do taxímetro para os veículos que circulam na cidade. Mas a medida ainda não entrou em vigor. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Marcos Lardes, presidente do Sindicato dos Taxistas de Porto Seguro. Sem o uso do taxímetro, como é estabelecida a tarifa cobrada? A tarifa é cobrada através de tabela, que é feita entre a associação e a prefeitura, e com assinatura também da prefeitura e da associação. E quanto aos reajustes que são cobrados? Os reajustes são através do índice infracionário dado pelo governo federal. O que houve o reajuste, o que foi o percentual do governo federal, é repassado através da sua planilha de custos. E atualmente, quantos veículos estão cadastrados na associação dos sindicatos dos taxistas? Aproximadamente 500 veículos. No total? No total. E na sede, no município todo, entre a sede e os distritos. E para a categoria dos taxistas, qual a importância da implantação do taxímetro aqui na cidade de Porto Seguro? Aqui na cidade de Porto Seguro seria a questão da transparência, não desmerecendo a tabela, que também é uma coisa confiável. Seria a questão da transparência para as pessoas que estão acostumadas na sua cidade a pegar o táxi e ter o taxímetro. Não desmerecendo a tabela, que a tabela também é confiável e também dá aquela segurança ao passageiro. Quais seriam as regras principais para o uso do taxímetro na cidade de Porto Seguro? Quando ela foi sancionada, o município ainda não tinha a Secretaria de Transporte. E para que seja implantada o taxímetro, tem que regulamentar o serviço. E esse serviço ainda não foi regulamentado, entendeu? Criando a Secretaria de Transporte, os órgãos competentes para devida fiscalização. O consumidor, que se sente de alguma forma lesado, achar que a tarifa cobrada não procede, pode entrar com alguma ação, com alguma medida com relação ao sindicato. Como é que acontece essa situação? O consumidor que talvez não conhece o sistema e tudo, ele acha que ele está sendo lesado pela tabela. Porque às vezes ele pega um táxi e anda a um quilômetro e paga a tarifa mínima pela mesma corrida que às vezes a pessoa faz com 12 ou 13 quilômetros. Que é a corrida que é feita aqui no centro. Às vezes a pessoa anda a um quilômetro e o que andou 3 quilômetros pagou a mesma tarifa. Então não é questão de ser lesado, é o que está há muito tempo. Então não é o que é o procedente aqui, o que se procede aqui e algumas outras cidades também do nosso Brasil. Muito obrigada com a imagem de Eduardo Querida, Bárbara Rebouças de Porto Seguro para o Alerta Total.